Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que estão produzindo um live action de Naruto. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! O anime Naruto é uma das animações japonesas mais populares dos últimos anos. Vai virar um filme live action. A informação foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter e seguida da declaração de algumas pessoas envolvidas com o projeto. A Lionsgate é a empresa responsável pela adaptação para os cinemas. Por enquanto, a companhia só confirmou o nome do diretor envolvido, Dustin Daniel Creighton, que comandou Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, para a Disney como parte do universo cinematográfico da Marvel, o MCU. Creighton será também o roteirista principal e um dos produtores ao lado de Tiumen Ford. Ele estava cotado para dirigir a sequência de Shang-Chi, mas ela foi adiada no ano passado por um tempo indeterminado. O veterano Avi Arad também está envolvido na adaptação, depois de se envolver com quase todos os filmes do Homem-Aranha. De acordo com a reportagem original, o projeto live action de Naruto está em desenvolvimento desde 2015, em fases iniciais de idealização. Com a escolha do diretor, agora é considerado o período em que a adaptação de fato está saindo do papel. Até o momento, não há informações sobre o elenco ou data prevista de estreia. Naruto é uma criação de Masashi Kashimoto e saiu primeiro como um mangá. Ele foi publicado de forma semanal entre os anos 1999 até 2014. Na revista japonesa Shonen Jump, já a versão em anime é de 2002 e foi seguida de Naruto Shippuden, de 2007. Além de Boruto Naruto Next Generation, em 2017. A história gira em torno de Naruto, um jovem excluído da sua comunidade, por acontecimentos passados envolvendo seres sobrenaturais. Mesmo com todas as dificuldades possíveis, ele sonha em ser um ninja. Desejo também de vários dos integrantes das vilas locais. Casos de personagens como Sasuke, Sakura, Rock Lee e outros. No Brasil, é possível assistir Naruto completo pelas plataformas de streaming Netflix e Crunchyroll. Ele também está parcialmente disponível na HBO Max, Amazon Prime Video e Pluto TV. O live action de Naruto não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando aberto de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, é mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. Se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando está verde de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL